Curiosidades Bíblicas por Ciro Melo Narração, Kátia Cardoso Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações Avalie e compartilhe Barrabás, filho de Abba Nome do criminoso que a multidão escolheu libertar em vez de Jesus Em resposta à oferta de Pôncio Pilatos A libertação de Barrabás, ao invés de Jesus, por exigência do povo É relatada nos quatro evangelhos Mateus 27, 15 e 26 Marcos 15, 6 a 15 Lucas 23, 16 a 25 João 18, 39 e 40 E é mencionada por Pedro no sermão proferido no pórtico do templo Atos 3, 14 Barrabás é identificado como um preso muito conhecido Mateus 27, 16 Salteador João 18, 40 E preso com amotinadores Os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio Marcos 15, 7 O motivo da insurreição em Jerusalém durante a qual ele cometer o crime é incerto Pode ter sido um caso claro de banditismo Mas o mais provável é que tenha sido uma tentativa de motivação política De quebrar o odiado jugo romano Como líder do grupo Barrabás tinha ganho reputação de uma espécie de herói Além da menção nos evangelhos Nada mais se sabe sobre o costume do governador de soltar um prisioneiro na Páscoa Mas a libertação de presos por razões variadas era conhecida Pilatos ofereceu à multidão a opção entre Jesus e Barrabás Na expectativa de que Jesus fosse liberto Os principais sacerdotes puderam facilmente influenciar o voto do povo Porque ver Jesus como um prisioneiro desamparado e passivo Ofendia as expectativas messiânicas deles com relação a Jesus O voto deles foi motivado não por uma estima por Barrabás Mas pela antipatia contra Jesus Estimulada pelas esperanças frustradas O nome Barrabás pode ser simplesmente um nome próprio convencional E encontrado como sobrenome de vários rabinos Jerônimo afirma que no Apócrifo Evangelho segundo os hebreus O nome era como filho do seu senhor O que aponta tanto para a forma Bar-Raban Filho de um rabino Ou Bar-Aba, filho do pai No sentido de mestre Se você gostou, inscreva-se no canal Avalie e compartilhe Pois isto incentiva o meu trabalho